Música Estamos chegando na nossa próxima parada do calendário judaico, a nossa festa de Shavuot, Hagmatan Torah, a festa da entrega da Torah no Monte Sinai. E a gente sabe que nada acontece por acaso, não existem coincidências. Sempre antes da festa de Shavuot, a gente lê a Parashah Bamidbar. A gente está começando o quarto livro da Torah. Qual é a conexão entre a Parashah Bamidbar e a festa de Shavuot? Então, um ponto que chama a atenção é a contagem do povo judeu, que é feita novamente aqui na Parashah Bamidbar. E é interessante, uma pergunta óbvia. Deus, Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Para que Ele conta? E mais de uma vez, algumas vezes na Torah, Deus está fazendo a contagem do povo judeu. Se Ele já sabe tudo, para que Ele pede de novo e de novo e de novo que o povo judeu seja contado? Então, os nossos sábios, eles explicam para a gente através de um mashal, uma parábola, um grande colecionador de moedas. Ele ama aquela coleção de moedas. Ele já sabe, Ele já conhece todas as moedas. Ele já sabe quantas tem, quais são, mas Ele ama tanto aquela coleção que Ele fica contando e de novo e de novo, porque toda vez que Ele conta as moedas, isso traz para Ele uma grande alegria. Assim também, na Torah, Deus, Ele tem um amor tão grande pelo povo judeu que várias vezes Ele pede para o povo judeu ser contado, para demonstrar o quanto Ele ama esse povo. E isso é a essência de Shavuot, o amor de Deus pelo povo judeu, o amor do povo judeu por Deus. Então, é isso que a gente está celebrando nessa data tão especial. Mas tem um outro paralelo aqui, muito interessante. Vamos ver as palavras iniciais aqui da Parashah Bamidbar. Vaidaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinai. E falou Deus com Moshe no deserto do Sinai. Então, os nossos sábios aprendem que dessa expressão aqui, do começo do Sefer Bamidbar, é para ressaltar que a Torah, ela podia ter sido entregue em qualquer lugar, mas Deus fez questão de entregar a Torah para a gente no deserto. O que isso representa? Existem dezenas, talvez centenas de respostas. Vamos pegar duas respostas que podem ajudar para, na nossa vida, a gente aproveitar um pouquinho mais a festa de Shavuot e a nossa conexão com Deus. Um primeiro ponto que o deserto, o que o deserto ele representa para a gente? O deserto representa a gente se desconectar do mundo material. A pessoa que ele quer receber Torah de verdade, ele não pode estar imerso no mundo material. Não vamos confundir a pessoa, viver completamente isolada, dormir no chão, não é isso. Mas a pessoa não virá escrava do mundo material. Ele saber usar o mundo material mais canalizado. Isso não é fácil. A gente está, hoje em dia, numa sociedade, numa geração que cada vez precisa de mais gastronomia, a viagem dos sonhos, o mundo das ilusões. A gente vive na geração da Disneylandia, que precisa ter o castelo encantado. Não é fácil a gente não se afundar no mundo material. A Torah está dando uma lição para a gente muito importante. Se você quer Torah de verdade, se faz um deserto, usa o mundo material, mas não seja escravo completo do mundo material. A gente precisa o dia inteiro do mundo material para sobreviver. A gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente precisa de uma casa para morar, um carro, mas a gente tem que saber autocontrole. A gente tem que saber limites. Atorada para a gente justamente, esse limite para ensinar o que é o principal, o que é o secundário, aonde eu devo investir a minha vida, e aonde eu preciso do trabalho. Mas não é isso mais importante, não é isso que a gente veio fazer. Essa é a essência de Shavuot, a gente lembrar o que é o principal, o que é o secundário. Quando eu recebi a Torah, isso é para ensinar que esse é o principal na minha vida. Não adianta a Torah ser entregue, mas para a gente, a Torah é o que está guardado lá naquele armário, às vezes até está numa vitrine em exposição. A Torah não é exposição, a Torah não é uma coisa antiga, a Torah a gente tem que trazer ela para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, a gente precisa saber, para poder aproveitar o próprio mundo material, se a gente não tem limite, a gente acaba não aproveitando nada. Teve uma vez um menino, um judeu religioso, ele foi a primeira vez lá para os Estados Unidos, uau, lá tem uma loja de sorvetes, que você pode pegar sorvete por quilo. Na época era novidade isso, ele não conhecia, ele entra na loja, tem mais 35 opções de coberturas para o sorvete. Ele não acredita, então, ele está lá maravilhado, ele pede um sorvete de menta, ele também quer um de creme, e ele também quer o de morango, e ele quer a cobertura de chocolate, e o granulado, e mais a castanha. No final das contas, quando ele vai comer, o sorvete não tem gosto de nada, tem tanta coisa misturada, que ele acaba não conseguindo ter proveito do que ele pediu. Assim também é o mundo material. Se a gente usa com cabeça, se a gente usa com equilíbrio, se a gente usa com autocontrole, a gente consegue ter proveito verdadeiro. Isso representa a entrega da Torá, ensinar para a gente o que é o principal, como usar o mundo material para o nosso crescimento, para ajudar os outros, não de uma forma egoísta, também pensar nas outras pessoas, isso é o deserto. A gente tem que abrir mão de viver pelo mundo material. Usa o mundo material, mas não vive só pelo mundo material. Um segundo ponto que os nossos sábios, eles explicam para a gente, também o que significa se fazer um deserto, é a gente anular as nossas vontades perante a vontade de Deus. A gente entender como nós somos limitados e como Deus é infinito. Na prática, a grande maioria dos erros que a gente comete na vida, por que a gente acaba cometendo esses erros? Porque a gente acaba se rebelando contra Deus, a gente acha que a gente sabe mais do que Ele, a gente quer passar por cima da Torá. A Torá fala, olha, você quer ter uma vida equilibrada? Vive desse jeito. A gente quer ser mais inteligente, a gente quer fazer diferente do que a Torá ensinou, e mesmo assim a gente quer que dê certo. A gente vê na prática, não dá certo. Mas a gente insiste, a gente acaba sendo cabeça dura, e a gente acaba tropeçando na vida. A Torá está dando para a gente uma sugestão. Se você quer mudar, a Torá tem que entrar dentro de você. Anula a tua vontade e permite que a Torá, ela te transforme numa pessoa melhor. Enquanto você quiser fazer do teu jeito, e não do jeito que Deus ensinou, a gente não vai estar crescendo, a gente acaba sendo arrogante, e a arrogância causa tropeços na vida. Olha que incrível. Teve uma vez um homem, ele chegou para o rabino dele, com toda arrogância, e falou, Rabino, eu já estudei toda a Torá, eu estou pronto. E o rabino virou para ele e falou, olha, se você já passou por toda a Torá, eu não tenho dúvida. A minha dúvida é se a Torá já passou por você. Isso é Shavuot. A gente de novo receber a Torá. O que quer dizer receber a Torá em Shavuot? Ela já foi entregue há mais de 3.300 anos. Não. Todo ano em Shavuot, Deus entrega de novo para a gente a Torá, mas o mais importante não é só a entrega da Torá, é a gente receber a Torá, a gente colocar a Torá na nossa vida, anular a minha vontade perante a vontade da Torá. Isso é uma garantia, que a gente vai ter uma vida muito mais harmônica, e principalmente, muito mais feliz. Chag Sameer, Shabbat Shalom. E aí Legenda por Sônia Ruberti